Após duas advogadas serem submetidas à revista íntima na unidade prisional do Marambaia, em Belém, a OAB Pará realizou ato público em defesa das prerrogativas da mulher advogada e de direitos humanos em todas as subsessões do Estado. Na última terça-feira, 18, advogados e advogadas de Parauapebas também participaram do movimento de defesa e valorização da advocacia. A OAB Pará está tomando medidas para rever os procedimentos que possam violar as prerrogativas da profissão, implantados através da Portaria nº 164 de 2020, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, que regula o acesso dos profissionais em unidades prisionais. Nesse ano, a gente possa se dedicar especialmente para defender as prerrogativas da advogada em todos os lugares, na menor que seja, é para isso que nós estamos aqui. No dia 18 de fevereiro, às 16 horas, em todo o Estado do Pará, todas as subsessões, elas fizeram um ato em defesa das prerrogativas da mulher advogada, dos direitos humanos e do jovem advogado. Isso ocorreu em virtude de violação de prerrogativas de advogadas que, infelizmente, tiveram que passar por revistas íntimas nos presídios, para que elas pudessem conversar com seus clientes, elas se submeteram a essa situação e a OAB, em todas as suas subsessões, e principalmente aqui a de Parauapebos, a subsessão Parauapebos repudia este ato. Violação às prerrogativas é crime, não vamos aceitar jamais esse tipo de tratamento, e é por isso que os advogados unidos, na data de hoje, fizeram este belo ato. Todas as medidas necessárias e cabíveis estão sendo realizadas pela OAB Pará, e eu acredito muito na força da advocacia e tenho certeza que essas medidas serão revertidas. Infelizmente, nós não podemos aceitar e é por isso que nós brigamos. Nós brigamos e lutamos pela valorização da advocacia, lutamos e brigamos pelas prerrogativas, porque a prerrogativa do advogado violado viola também o direito do cidadão, e a OAB também está pelo cidadão. Violação jamais! Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e Youtube.